Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo de Coliseu E nessa luta, mano, eu peguei Iop, Zobal e Enu O Iop já começou ali dando uma sentença no meu Enu e vamos ver o que que dá Eu tô de Shellor, Enu e Iop O Enuzão já comecei buffando sorte no Helb A ideia é tentar matar algum inimigo aí no turno 2 Trazendo com o Shellor e vamos ver se dá certo Eu dei sorte, mochila animada no Shellor e no Enu Fui pegando a diagonal ali pra dar duas retiradas de AP no Iop E ficou por isso mesmo, o Enu foi dando um pouco de dano ali Porque ele tava de sentença e firmeza Vez do Zob, vamos ver aí o que acontece, né Esse mapa é um mapa grande, eu tô usando as variantes do Shellor aí Variante do teletransporte e a variante da fuga Pra me ajudar aí a trazer um adversário Os caras já imaginando isso, o Zob já pega e puxa o Iop pra trás Colocou a famosa mascareta, vai usando o plastrão Como a gente pode ver aí o time dos caras tinha já pelo menos 2 Dofzebano E Dofzebano tá muito bom o veneno dele, né E aí firmeza, chegou a minha vez, eu fui dando retorno espontâneo ali na mochila Já dei um soco trocando o Iop com a mochila pra deixar o Iop no estado de gravidade Vou usar confusão agora Vou uma pra cima, coloco uma premonição ali E um soco pra jogar meu Enu pra trás pra dar uma protegida no meu Enu E firmeza, o quadrante deu PA no Helb e é isso Aquele glifo no chão ali chama premonição É a variante do voo E significa que no começo do meu próximo turno Eu serei teletransportado Pra aquela casa E aí firmeza, o Enu já veio um pouco ali Tá com alcance bom, o Enu deu uma palavra alternativa Foi causando um pouquinho de dano ali Colocou o Coelho também, deu regeneração Deu AP E ficou por isso O Coelho deu aquela curadinha no Iop Já deixou o Iop dos caras full life e firmeza No turno do meu Enu eu tirei PA Então eu não consegui colocar a cenoura pra bater Pro Helb bater bufando furor Aí consequência disso eu tive que invocar uma nova cenoura Porque eu não queria atirar, causar danos no meu quadrante Nem perder aquela mochilinha ali Que com um pouquinho de vida já faz alguma diferença Então eu coloquei a cenoura Dei furor nela E bufei poder Isso consequentemente não me deixou bufar perícia de arma Que é o que faltou E uma espada divina Que é o que eu bufaria no lugar da cenoura Mas tá tranquilo, ainda dá pra ganhar de boa E é isso Vamos ver o que vai dar agora O Iop veio pra cima Ele decidiu voltar Depois ficou ali Foi bufando os críticos do turquês e já era Vez do enusão É ambição PM numa gola Tenho ainda 8 pontos de ação Vou usar decadência, a variante da corrupção Custa 2 APs E dá mais 15% de danos finais Provocados pro aliado É quase um dofus nebuloso aí Um pouquinho mais fraca que o nebuloso Mas é uma skill muito boa Aí não tinha muito o que fazer Então fui usando caixa de pandora Só pra ficar full life ali E já liberar o cooldown dela E firmeza, ficou por isso Chega a vez do Zobb Vamos ver o que ele vai fazer Como vocês podem ver Os caras tão aí com mais de 1000 de escudo Cada um deles 1400 aí mais ou menos E vamos ver né Os caras tem nebuloso Aliás, tem abissal Tem marfim Barbissal Tem ébano e marfim E firmeza O cara foi dando tortoruga Deixou o Iop aí com 2k de escudo Praticamente E correu o máximo que conseguiu A mascareta veio pra cima E firmeza A vez do magão Nessa hora eu pensei Que eu poderia trazer O mais correto É trazer o Zobbaw nessas horas Ou qualquer um menos o Eni Na realidade Então firmeza Já fui colocando ali O cúmplice Usei pêndulo Usei fenda temporal Dei retorno espontâneo em mim Retorno espontâneo no Iop Fui removendo o Iop ali Com suspensão temporal Porque ele tava já No estado de gravidade Me rebobinei Fui o máximo pra cima ali Pra já ficar mais próximo dos inimigos Pensando já no meu próximo turno Porque aí eu posso dar um retorno espontâneo No Shellor no próximo turno E já ir lá pra cima deles E o Iop mano Eu trouxe Ele tá com 5.579 de vida E 500 e pouco de escudo E aquela removida também foi bom Porque eu tirei o marfim do Iop E tirei um pouco de escudo dele né Aí o Eni já veio pra cima Descendo o morro da vossa Evelina Veio na loucura pra cima Na esperança de que o Iop vivesse Afinal ele joga depois do meu Mas aí amigão Com o Helby É sem massagem velho É 2-0zão aí De 900 na cabeça A martelada de 2.200 Quase que eu matasse Quase que dava pra matar no furor Aí sem precisar mutilar Mas aí eu tive que mutilar Dei um furor que não critou Uma concentração pra finalizar E ainda me sobraram 2 pontos de ação mano Então esse combo do Helby aí Bateu nada menos do que 6.000 aí 6.000 e um pouquinho de dano No turno E ainda sobrou a P Dava pra bater uns 6.700 aí Se critasse Se critasse tudo chegava em 7.000 Tranquilamente mano Então foi um combo do caralho Arregaçou aí Não teve ideia Pro menino Iop E ele já foi quitando Ali no meio do turno do Helby Nem esperou o turno acabar E já quitou né Aí chegou a vez do Enu Eu fui pra cima Tirei uns APs de Eni Coloquei aquela pá Porque eu queria que a pá Empurrasse o Eni Pra perto de nós Mas não foi o que aconteceu Ela isolou um pouco o Eni E firmeza mano Tá tranquilo agora Tá favorável 3x2 Situation Então tá de boa mano O Zob vai mostrando aí também Que ele não tá de brincadeira Deu duas picadas aí Bateu bastante no meu Enu E é isso mano Trocou aí pra Máscara Psicopata E tá de boa ali E vamos ver o que vai rolar Também pegou um veneninho Do Ebano lá no Enu E se bufou escudos Vez do Magão Eu dei um retorno Fui parar lá em cima Que era a minha casa anterior E aí fiquei mais ou menos receoso Não sabia se esse Eni Tinha muito dano Então fui pra cima dele ali Dei um retorno espontâneo nele Tenho 9 pontos de ação ainda Uso duas vezes desaceleração Tirando 4 APs E um relógio que tira mais 4 APs Tirei 8 APs do Eni Nesse turno sozinho O Enu já tinha tirado alguns Então a Eni ficou com apenas 1 AP A Eni que tinha 71 de esquiva AP Ela não tem muito o que fazer né mano Chega a vez dela Vamos ver o que ela faz Ela tá com um bônus De nível 5 ali do Dofus Ebono Ou seja, quando bater Vai ter um bônus de 5% de danos finais E vai me dar um veneno aí No seu melhor elemento Ela deu uma curada ali no Zobal Com Juventude Foi removendo ele E aí os PA dela também Já acabaram Ela tá segurando o turno ali Só pra me deixar emputecido aqui Falando com vocês Já pedindo pra você deixar seu like Se inscrever aí né mano Não vai esquecer de fazer isso por favor Que isso nos ajuda muito Firmeza, o turno do Eni acabou Vai chegando minha vez Eu dou aquela soprada na mascareta Vou bufando um furorzinho tranquilo Vem tranquilo O Helby falou vem tranquilo pro cara né mano Chamou o Iopão na Shinche Falou vem tranquilo A gente nem viu o Iopão batendo Só deu pra saber que ele era de Inge Porque no turno 1 ele deu uma sentença lá É... Um pouco envergonhada no Enu E foi isso mano Chega a vez do Enu agora Vou dando ali A macha raia na mascareta Meu Enu que tá de A De retirada P E é isso Matei a mascareta Vou ali pra cima Bato uma vez na minha pá animada Pra me curar um pouquinho Também tirei PA da pá Mas o PA é relevante Eu só queria me curar mesmo com o Enu Se ela empurrasse o Eni ou não Pro mim Tanto fazia Chega a vez do Zob E eu acho que ele já quitou né mano Esse pá Ou ainda não Esse maluco aí deu rage kit Ele vai dar uma rage kitizada aí Depois Na hora do Iop mesmo Ele já quitou com o Iop no meio do turno E os outros personagens Acho que nessa hora ele já tinha quitado Então agora é só Acabar com a luta aí Só Bater nos caras E alegria Eu fui trocando ali com o Eni Liberei ele pra já ficar lá perto do Helby E agora eu vou ficar aí brisando Igual um doido Já devia ter começado a bater no Zob Mas eu coloco ele no estado Já trouxe os dois né também Já dá aquela ajudada Já deixa os dois mais perto aí do meu time E firmeza Nessa hora o cara já tinha quitado mesmo mano Porque foi sem massagem O Eni quando viu que O Zobal ainda tentou um pouco Depois de ter perdido o Iop Eles falaram Ah vamos tentar focar no Eni E matar rápido Só que aí Depois disso Depois da jogada do Zobal Eu já joguei com o Shell E zerei o Eni E aí o cara viu Que não tinha o que fazer né mano Quando esse tipo de combo Blitz encaixa É sem massagem É sem ideia E aí não tem o que os caras Fazerem muito não mano Apesar que vez ou outra Também se os caras conseguem Blitar Um dos meus personagens Na sequência Também dá ruim Então Aí o jogo fica pegado Nessa daqui foi tranquilo velho Mas eu acho que valeu a pena Porque velho Porra 6 mil de dano Real bom arregaçando aí Como vocês podem ver Já quase matou o Eni também Deixou pro Enu finalizar E é isso mano Então a luta aqui já vai chegando ao fim Eu espero que vocês tenham gostado da partida Falta só finalizar o cara aí Se você for novo aqui no canal Mano Não esquece de se inscrever Deixar o seu comentário E é nóis Se vocês tiverem alguma sugestão de combo Alguma coisa que vocês querem assistir também Comentem aí E é isso mano Agora é só esperar A vez do Zobal acabada E acho que eu finalizo com o Helby Talvez Vamos ver o Coenu Não sei O Helby vai estar mutilado Não lembro como é que vai ser pra finalizar Mas Foi bem tranquila a luta mano E foi uma luta bem legal né Um mapa gigantesco desses Deu pra trazer o cara sem muitos problemas Ainda consegui remover o Yop Que também foi crucial eu acho Pra que eu tenha conseguido matar ele E é isso mano Eu pensei em tentar combar ele ali agora Com Com o Sincro Mas vai Vai faltar PA Eu não vou conseguir mano Infelizmente Esse soco aí Não vai dar certo pra jogar ele lá pra cima Porque não vai ter visão Tinha que ter ido uma pra baixo Mas aí ficaria no lugar que eu devia Enfim Não deu pra combar na sincradinha Então só bati Deixei perto do Helby E é isso O Helbão vai dar a martelada e o furor E acho que o Enu finaliza Spy hein É isso mesmo O Enu deu a martelada e o furor Bateu dois Kaipoco ali Com oito APs E já era O Enu chega dando a machadada Pra finalizar Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo No final dessa partida Ainda foi a MD10 do meu Enu Ele saiu Ouro 7 mano Saiu mais ou menos né Mas tá bom É pela cota também que sai Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aí Deixem seu comentário Se eu gostei Que isso nos ajuda demais Valeu É nóis Falou Fui